Vamos agora dar seguimento, abdominais. Vamos começar com abdominal supra, vamos trabalhar abdominal reto. O Renan vai fazer bem simples, o mais simples possível, tirando apenas as escápulas do colchonete. Não precisa subir até o joelho, tá bom? O próximo abdominal vai fazer a extensão da perna, estende bem a perna, vai elevar a mais ou menos essa altura, tá ótimo, vai voltar sem bater o pé no pé. Sol. Do outro lado, a outra perna, estende bem, eleva, volta sem deixar o pé bater no chão. Com os dois pés apoiados, agora ele vai fazer uma elevação de quadril. Nessa elevação, mantenha o abdômen contraído e glúteos também. Pode subir. Aí, muito bem. Para finalizar, nós vamos para uma sessão de prancha. A prancha, a gente pode fazer por 20 a 30 segundos. Vamos começar com a prancha simples, que é o movimento frontal. Ele vai ficar na posição frontal com os cotovelos flexionados. Eu vou cronometrar aqui. O Renan vai ficar 30 segundos na prancha, gente. Poderia deixar mais tempo, mas eu sou boazinha. Pode estender, Renan. Presta atenção na direção do corpo. Todo alinhado e cabeça também, alinhado ao corpo. Não pode deixar fazer curvatura na região da lombar, sempre retinho. 30, Renan. Saindo dessa posição, agora ele vai para a posição de prancha estendida, com os cotovelos totalmente em extensão. Pode ir lá. Preparou? Faz a extensão. Baixa um pouquinho o quadril. Contrai o abdômen. Lembra sempre de deixar tudo alinhado. De 20 a 30 segundos. Aí depende do treino de vocês. 30. E é isso. Finalizamos as abdominais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.